Fala ai pessoal, beleza? Veja se não, estamos de volta com Carros Light and Speed E galera, é o seguinte, vamos retomar o jogo exatamente do ponto onde nós paramos E pessoal, hoje eu estou um pouco mais experiente neste game Porque eu li todos os comentários de vocês e vocês falaram pra mim o que eu deveria fazer Pra começar, eu estou com 3030 moedas por aqui Meu carro já está customizado, mas eu vou dar um upgradezinho nele por aqui Aumentar a potência, o Matt falou alguma coisa pra mim ali Então eu vou gastar um pouquinho de dinheiro, vou de 100 para 200 esse aqui Vamos lá, pera ai, beleza, ó, aumentei um pouquinho Vou aumentar esse aqui também, acho que é o tubo né, vamos lá Maravilha, e agora estamos prontos pessoal pra gente poder partir pra cima da nossa corrida da temporada Uma coisa que vocês falaram, eu vou clicar aqui em carreira Uma coisa que vocês falaram pra mim, é que eu deveria fazer toda a copa Porque caso eu não termine, quando eu voltar, ela vai ter que, ela vai recomeçar, digamos assim Então eu vou começar aqui, deixa eu ver Japão Cup, Japão Cup, esse aqui que eu vou fazer Japão Cup, é a copa do Japão, pronto Eu acho que meu adversário vai ser o Chutodroque Beleza, e é o seguinte pessoal, uma coisa que eu também percebi Cada pista tem um estilo de carro específico pra ela Então eu acho que do Japão é Neon Kit mesmo Mas só vou confirmar aqui, pera ai, eu vou aumentar aqui não, pera ai, deixa eu só confirmar primeiro Quer ver? Neon Kit, Aero Kit, Street Kit, Desert Kit, Jungle Kit, eu sei que é no Brasil É esse aqui mesmo, Neon Kit é no Japão Então eu vou colocar um pouquinho mais de potência aqui Vou gastar, tô gastando mesmo Tô gastando mesmo sem medo de ser feliz Então vamos lá, eu acho que o design apropriado é um Neon Kit E sim, vai ser a corrida contra o Chutodroque, que é o anfitrião aqui dessa copa Japão Cup, vamos nessa então pessoal Eu já disse pra vocês que este game é um dos mais mentirosos que existe com relação ao universo de Carlos Ele trata na verdade, ó, o Chutodroque já passou Eu tô segurando o que, é o boost, eu tô segurando o boost aqui Boa, vamos segurar o Chutodroque passou Vamos manter o boost, não, não consegui Eu ia falar que eu ia tentar manter o boost aqui o mais tempo possível por trás de mim aqui Mas não deu como, que ele passou mesmo E é mentiroso demais, porque é o seguinte Existem vários obstáculos na pista Só que os obstáculos não acertam, eles não danificam, não atrapalham os outros competidores Só danificam o meu carro, só atrapalha a minha corrida e assim vamos, beleza? E tem uma coisa também pessoal, pelo menos eu tô percebendo aqui que nós estamos um pouco mais competitivos Ó, já tô encostando no boost e estou na cola do Chutodroque Ele me fechou, caramba, me jogou pra fora Que que é isso? Eu não esperava por essa manobra tão ofensiva contra o meu carro Eu sou número 58 Olha a minha placa, SIG, que significa Sites e Game É uma loucura isso aqui Bom, pelo menos eu estou... É a Chucky que apareceu naquele quadro, eu não tenho certeza Bom, eu usei o tubo galera, porque agora aí sim, aí sim, eu acho que eu usei antes, hein Eu acho que eu usei um pouquinho antes do normal aqui Ai, 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 perdi, fiquei em segundo lugar Mas segundo lugar não serve pra gente, então vamos repetir a corrida Porque é o seguinte, o número 58 não aceita ficar atrás de ninguém É, ele tem que ganhar, então vamos tentar mais uma vez isso aqui Vocês viram, pessoal, eu tenho uma estratégia nesse jogo, nessas corridas que eu faço Agora eu preciso passar todo mundo Olha a Carla Veloso me atrapalhando, olha a Carla Veloso me atrapalhando Quem tá ali na frente é o Francesco Bernoulli Já vou passar o Bernoulli, vou passar o Makui também Me atrapalhou um pouquinho Bom, a briga fica aqui entre eu, o Chutodroque, que é o anfitrião da corrida e o Boost Estamos nós três aqui disputando palma a palma, centímetro a centímetro, essa corrida Então, pessoal, é o seguinte, eu tenho uma estratégia aqui neste game que é assim Eu decoro mais ou menos o ponto certo, igual agora Por exemplo, eu passei por duas poças de água Eu acho que logo ali já é a linha de chegada, ó Quer ver? Aqui tem um cone Aí, tá vendo? Já é a linha de chegada aqui Antes eu usei o tubo Olha, me fechou Me fechou de novo, são só duas voltas Então eu tenho que trabalhar agora muito pra poder recuperar Eu tô com o meu tubo no full, no máximo aqui E aí eu tenho a minha estratégia assim Enquanto estiver próximo de um certo ponto que eu identificar Que já é quase a linha de chegada Eu vou usar o tubo então, calma Ó, aqui o Boost vai me atrapalhar, não Por favor, Boost, ó Vai vir as poças de água agora, ó lá Boa Eu tô decorando já essa pista Tô decorando, ó, já duas Agora eu usei o tubo, acho que foi antes, hein Acho que foi antes também Vamos, 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 acho que foi antes Não, não foi, não ganhei Beleza, consegui a vitória Vou recuperar todo o dinheiro que eu gastei na melhoria do meu carro Mas conseguimos então a primeira vitória nessa Copa do Japão Japan Cup Primeira vitória, muitas moedas 3.355 agora Show de bola Vai ter troféu E vamos avançar por aqui Só clicar porque esse negócio fica piscando aqui Não tem nada, não tem nada aqui Vamos lá Vamos ver se confirma o que eu estou suspeitando Olha lá, ganhou, ganhou a estrela Preencheu a estrela E já desbloqueou a próxima sequência aqui Então vamos clicar na próxima As outras estão bloqueadas ainda Vamos clicar no Japan Cup 2 É aqui que a gente vai Japan Cup 2 Vamos nessa então É tudo ou nada contra o Shulterdorok Agora eu acho que vai aumentar o número de voltas Eu não tenho certeza, mas vamos ver Isso, olha lá, 3 voltas A pista talvez fique um pouco diferente também Estou lagando na pole position Porque eu ganhei a última corrida Foi, 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 foi Boa, boa Aí, olha Vou ter que segurar o boost Segurei o boost aqui Vou tentar o máximo possível, né Ah, jogou pro lado, passou Jogou pro lado, já era Vou pegar os tubos aqui Porque são 3 voltas A primeira volta Eu vou só me mantendo por aqui Só conhecendo a pista Ver o melhor ponto de ultrapassagens O boost me fechou de novo Ele está me atrapalhando demais aqui Está complicando demais a minha corrida Vamos lá Ó, poça de água Poça de água E aí vem prédios, rosas Placa da Chucky Mas não é ainda não Calma, ó Postes Eu tenho que encontrar um ponto de referência Pra mim poder ver A hora que encerra a corrida aqui Que é a linha de chegada Prédios Postes Olha aí, ó É mais ou menos É aqui, ó Mais ou menos aqui Ah, entendi, entendi Agora eu vou ver mais uma volta Só pra garantir E na terceira Aí que é tudo ou nada, né É só me mantendo por aqui Só não perder o contato A gente vai se dar bem por aqui Vamos lá Tô bem distante agora, hein, galera Tô bem distante Eu deveria dar uma melhorada No meu carro, hein Ó, peguei todos os tubos Tô com o tubo full Tô no limite máximo Que eu posso aqui Pra poder usar Acho que é aqui Calma, não Não é aqui Passou uma poça d'água Eu já errei Não esqueci Olha aí Olha aí O boost me jogando pra fora Me atrapalhando Caramba, ele tá demais Tá atrapalhando demais A minha corrida Mancha de óleo Aí vem os prédios grandes Vem esse aqui Tem essa árvore Acho que é aqui Ah, beleza Das árvores Entendi Então um pouquinho antes das árvores Eu tenho que usar, galera Um pouquinho antes das árvores Vamos lá Calma Aqui eu vou acelerando bonito Por enquanto é tranquilo O boost vai me fechar aqui, ó Ai, ai Aí, ó Ele fecha mesmo Ele fecha a porta Ele quer atrapalhar a corrida Só que agora ele se deu mal Porque eu não entrei na dele Eu não fui na onda dele Calma Onde é que é? Tô perdido Se tivesse pelo menos um mini mapa Aqui pra gente saber Árvores aqui Acho que é É aqui, por aqui Não, calma Eu tô nervoso, gente Tô nervoso Acho que é outra árvore Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ó, aqui As poças de mancha de óleo Agora eu vou pintar as árvores, hein Agora, agora, agora Agora, boa, boa Passei todo mundo Ganhei Ganhei, galera Mais uma linda e maravilhosa Corrida por aqui Tô ficando crack nesse jogo Tô ficando bom demais nesse jogo Deve ser que agora vai aparecer Vai bloquear outra pista E vai aparecer Aquela estrelinha preenchida Ganhei muita moeda, hein 3.555 agora Estamos bem, estamos bem Vamos clicar aqui na setinha Pra gente poder avançar Meu carro tá ótimo, né Tá bonito na fita Ó lá Mais uma estrela pra conta Agora vamos pra terceira Aquilo que vocês falaram é correto Então eu tenho que fazer Todas as pistas aqui É... E é uma carreira Então vamos lá Acho que o Todoroco tá com cara de bravo Mas não adianta não Não adianta Porque vai dar ruim pra ele Vamos nessa aqui, ó galera Agora... Eu ganhei Tô largando em último Por quê? Por que que eu tô largando em último? Eu ganhei a última corrida Tô vendo o Idle Trot Tô vendo o Miguel Camino Tô vendo o Miguel Camino por ali Olha o Mexicano me fechando aqui Miguel Camino e Carla Veloso ali na frente Aí o Francesco Benoli Já deixei pra trás Relâmpago uma aqui Que não é ninguém aqui Ele é bom corredor Mas aqui ele não tá fazendo bom papel não Quem tá fazendo papel E aqui Quem tá fazendo papel bom aqui É o Chuto Turoc Que é o anfitrião E sempre o anfitrião É o melhor E surpreendentemente O Boost, né? O Boost está É... Mandando ver por aqui Pessoal, vocês viram que eu usei o tubo por ali Mas é porque Como são três voltas Pra gente poder fazer Eu ainda vou conseguir recuperar Todos os tubos Até a gente completar a última A última volta Então É só pra mim ficar mais ou menos na frente aqui Só pra mim ir me mantendo Aí já vou perder a posição Mas eu perco o Chuto Turoc Mas o Boost está de segurar Não dá como É impossível, gente Esse game é muito mentiroso Muito mentiroso Vamos lá Calma Tem que decorar aqui, né? A pista também Fica brincando aqui Tem que decorar Passo aqui Nesses cones Aí eu vi um negócio de parafuso Uma placa de parafuso Postes É... Prédios Calma, calma Cone Aí aqui no cone Ele me atrapalhou tudo Droga É o cone ali Vamos lá Calma Calma A placa da Da Chuki Ela falou uma coisa de noco Fazer uma propaganda de noco Calma Prédio vermelho Acho que é por aqui Ah, a bolsa de mancha de óleo E placa do Japão Mancha de óleo Não chega no... Ah, tá Beleza, beleza É... Arco do Japão E mancha de óleo na pista Agora é tudo ou nada, galera Agora é a última volta Tudo ou nada Eu estou muito competitivo Estou colado aqui com o Boost Estou colado com o Chuto Turoc Se eu usar o tubo na hora certa Vai dar certo, hein? Vai ficar bom pra gente, hein? Vai, vai Vou pegar aqui esses tubozinhos Agora perdi um pouquinho de contato Mas nada que assuste Vamos prestar atenção aqui, hein? Vamos prestar atenção A Chuki e a propaganda da placa da Tinoco Mas não é aqui não Não é aqui não Calma Eu estou... Eu estou tenso Chegando, colando muito aqui com o Boost Quis me atrapalhar Jogou o carro pra cima de mim Mancha de olhar agora É agora É tudo ou nada agora É tudo ou nada agora Ih, ele fechou Me fechou Me passei Vou fazer mais um pouco Ai, perdi Fiquei segundo Mas acho que segundo também vale Não vale não, pessoal? Deixa eu ver aqui Se segundo vale Porque se segundo valer Pra preencher a estrelinha lá Show de bola A gente vai pra última corrida, então Vamos ver se vale a estrelinha lá Em segundo lugar Senão eu vou ter que fazer de novo Essa corrida Mas aí, velho, não sei Vamos ver Vou clicar aqui no vamos Ai, 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 ai Voltou tudo, pessoal Voltou tudo Eu tinha ganhado essa segunda corrida Perdi Ah, não Não vou fazer de novo não, galera Bom Pessoal, é o seguinte Eu espero que vocês tenham Ah, não quero fazer de novo Que chato Eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo De carros Lightning Speed Se vocês gostaram Eu peço que vocês deixem o like Que vocês compartilhem esse vídeo E falem dele para os seus amigos E se não é inscrito Aproveita, clica no botão de se inscrever Para não perder nenhum conteúdo Temos vídeo todos os dias Às 5 horas da tarde Aqui em nosso canal, beleza? A gente vai se ver muito em breve Um grande abraço E eu fui!